Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Ou o nosso tema agora é Conselho do Baralho Cigano para a sua vida Você vai mentalizar e vamos ver qual é o Conselho do Baralho Cigano para a sua vida Lembrando a vocês, tá? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199 703 7548 Qual é o Conselho do Baralho Cigano para a sua vida? Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho roxo Opção 3, o baralhinho branco Opção 4, o baralhinho azul Faça a sua escolha, mentaliza a cor do baralho que você mais sentir afinidade E vamos ver qual é o Conselho do Baralho Cigano para você no dia de hoje, tá bom? Para quem escolheu o Baralhinho Marrom Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pause no vídeo, tá pessoal? Vamos ver qual é o Conselho para quem escolheu o Baralhinho Marrom aqui Mentaliza a sua situação E vamos ver qual é o Conselho do Baralhinho Marrom Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês por mais um dia Conselho do Baralhinho Marrom para você Vou pegar mais uma carta, que eu sempre tiro com 7 o Conselho Bom, presta atenção aí, por favor Qual é o Conselho do Baralhinho Cigano para você aqui, que escolheu a opção número 1? O Baralhinho da cor marrom A espiritualidade manda te dizer o seguinte, presta atenção Você sofrerá uma grande transformação, uma grande mudança na sua área amorosa, tá gente? A pessoa que você ama, haverá um equilíbrio entre vocês Eu vejo a sorte mudando e esse corte, esse afastamento vai acabar Não vai permanecer Então, para você que se afastou de alguém Para você que a pessoa não te procura, está bloqueada A espiritualidade já está trabalhando ao seu favor E essa situação irá sim se resolver Pode ficar tranquilo ou tranquila Que a espiritualidade não dorme, tá bom? Logo logo você terá notícia sobre essa situação aí, tá? A espiritualidade fala que esse é o conselho maior Que você precisava ouvir no dia de hoje Essa energia ruim vai sair da sua vida Essa energia de bloqueio, de corte vai sair Então, independente da sua situação Se é amor novo, amor velho, alguém novo Vai acabar esse bloqueio Haverá um equilíbrio, uma estabilidade Com a pessoa que você tanto gosta Então pare de sofrer E desde já comece a agradecer A espiritualidade por estar trabalhando ao seu favor Essa foi a opção número 1 O baralhinho marrom Para você que fez a sua escolha Sobre o conselho do baralho cigano, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos À medida que você compartilha Você está ajudando o canal a crescer Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo Todo mundo que está deixando o seu like O like é muito importante, hein, pessoal? Bom, vamos para a opção número 2 O baralhinho roxo Qual é o conselho do baralho cigano hoje Para a sua vida? Você vai mentalizar a sua situação E vamos descobrir qual é o conselho Do baralho cigano para a sua vida Tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva, pessoal O baralhinho da cor roxa Qual é o conselho para você do baralhinho Da cor roxa? Mentalize a sua vida Então, pessoal, presta atenção aqui A opção número 2 Qual é o conselho? A espiritualidade, o povo de rua Confirmando Você conseguindo sair de uma situação financeira difícil Você conseguindo trazer uma grande transformação Para quem quer um trabalho Você vai conseguir um trabalho Você vai colher Você veio plantando Você veio acreditando E a porta de um trabalho De um emprego está abrindo para você Sua vida financeira vai dar uma melhorada Você vai sair de um momento difícil De um momento que está enrolado E vai sim se equilibrar no emprego Uma nova oportunidade Para quem não trabalha para ninguém Para quem tem um negócio próprio As coisas vão desenrolando Através de uma sociedade Alguém te ajudando A prosperar junto com ela E para quem não tem um negócio próprio Depende de um trabalho A espiritualidade está confirmando O povo de rua trazendo Uma mensagem que você vai ser chamada Ou chamado Para um emprego Um trabalho Ou seja As coisas melhorando para você Na área do trabalho Que também é mega importante Né, pessoal? Área financeira Sem dinheiro Não fazemos nada Notícia boa, hein, pessoal? Notícia boa Mas você já sabe, né? Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Para quem escolheu O baralhinho branco, tá, pessoal? Conselho do baralhinho branco Para você Conselho do baralho cigano Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Com o baralho cigano Qual é o conselho Para o seu atual momento? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Qual é o conselho Do baralhinho branco Para você? Mentaliza aí Opa, vamos lá, pessoal Do baralhinho branco Presta atenção Você que está atualmente bloqueada Ou bloqueado Ou distante de alguém Que você tem sentimentos Essa pessoa te mandando uma mensagem Essa pessoa se reaproximando de você Porque está com saudade de você É uma pessoa que vai se dedicar mais a você Vai superar os obstáculos Para poder buscar um equilíbrio maior Em relação a você Essa pessoa sente saudade de você Eu vejo você e essa pessoa Em momentos felizes juntos Surpresa chegando para os seus caminhos Está confirmada Essa pessoa tem sentimentos por você Está pensando em você Vem aqui Trazendo para você Uma energia de alegria Uma energia de amor Uma energia de sucesso Essa pessoa correspondendo os seus sentimentos Veja essa pessoa aqui Aproveitando uma nova oportunidade Que vai ter ao seu lado E te propondo Um relacionamento sério Eu vejo aqui Uma mudança positiva Nessa situação Que você já dava Como perdida Essa situação Está no momento De resolução Aonde essa pessoa Vai te surpreender Nos próximos dias Desde já Agradeço a espiritualidade Por estar trabalhando Ao seu favor Que mensagem bonita O baralhinho branco Veio daquele jeito Que a gente gosta Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Vamos para a opção Número 4 O baralhinho da cor azul Pessoal Conselho do baralho cigano Para a sua vida Mentaliza a sua vida Vamos descobrir Qual é o conselho Do nosso querido Baralho cigano Pessoal Opa A carta caiu Deixa eu pegar A cartinha caiu aqui Qual é o conselho Do baralho cigano Para a sua vida Baralhinho da cor azul Para quem escolheu A cor azul O baralhinho azul Conselho do baralho cigano Para a sua vida Vamos lá pessoal Quem escolheu O baralhinho da cor azul Vejo você tendo alegrias Felicidades Com uma pessoa Que já tem amor por você Uma pessoa do passado Se a pessoa te deseja muito Uma pessoa que estava Afastada de você Essa pessoa Vem para a sua vida Novamente Porém Agora que são elas Agora que essa pessoa Volta para a sua vida Acaba com esse afastamento Uma nova pessoa Vai mexer No seu coraçãozinho Uma pessoa vai sim Te conquistar Você vai ficar em dúvida Entre duas pessoas Chegando o novo amor Também Você vai ter que pensar Bem no que você quer Você vai ter dúvida E você vai ter que escolher Entre duas pessoas Para quem não tinha ninguém Agora vai ter duas pessoas E essa pessoa Vem para brigar por você E você vai ter que fazer A sua escolha Então O conselho do baralho cigano Para você É o seguinte Acalma o seu coração Que você não tinha ninguém Agora você terá Duas pessoinhas aí E aí que você vai ter Que fazer a sua escolha É Viu Você que achou Que não estava podendo Agora você já sabe E agora você vai ter Que tomar a sua decisão Lembrando a vocês Se você achou Que não tem nada a ver Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp 2199 703 7548 Gratidão Gratidão